Olá, queridos amigos da Rede Vida. O perfume da Rosa Azul hoje exala a realização. Platão dizia, só pelo amor o homem se realiza plenamente. Muitos batalham para encontrar um amor, lutam para conseguir algo e desistem nas primeiras dificuldades. Somos convidados a nos tornarmos realizadores, ou seja, pessoas que criam oportunidades, buscam meios e caminhos para concretizarem os seus sonhos. Nesta busca, não basta lutar pelos objetivos. Se faz necessário viver cada etapa com amor e paixão. Desejando alcançá-los. Pode surgir a tentação de se auto-sabotar, encontrando obstáculos, se focando nos medos para não ir além. Quem adia suas obrigações e seus sonhos, adia também suas metas e realizações. Começa a procrastinar. Empurrar tudo com a barriga, aceitar a vida como ela vem, é uma atitude de fracasso. Seja o protagonista principal da tua vida. lute por uma vida plena e não abra mão da tua felicidade. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Juntos para olhar além. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Música Legenda Adriana Zanotto